Beleza Você também Você marca a vida aí então É nóis Sete aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Eu acho que eu preciso Que faça uma É Eu vou equipar também Beleza Então eu vou começar com uma floresta E bullets Beleza Tá bom, draw Eu vou por uma ilha E passei, vai lá, tem sete Vou pegar uma montanha Eu falei que eu O deck que eu joguei contra o Manolo Tinha quatro esferas da Esfera de escudo no side Aí eu E esse aqui tem duas esferas de escudo Então Eu não tenho seis esferas de escudo Eu imprimi, mas aí eu troquei Agora as esferas E uma delas já me premiou Vindo na minha mão Eu vou assim no matchup Que ela é Decisiva Decisiva Fazer um morph Um morph E passar com quatro na mão Tá bom Deixa eu ver aqui qual morph é Que eu não tô lembrando É o 3, 2 Que mata o encantamento Ah, tá bom Draw Eu só tenho É o único morph Ah, o morph Então tá Passa aí Vai lá Tem sete Fazer um Um berço E um subsweb Tá legal Pode dar o draw Um 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 Vou atacar dois Tomei dois Opa Eu vou passar com quatro não Tá bom Draw Eu vou descer uma tumba E Vou passar com quatro Um set na mão Pode jogar Um Três Fazer uma floresta Um Fazer um Arame Um Arame Fazer um Arame Fazer um Arame Tá bom Resolver o Arame Três Quatro Ataquei dois Dezesseis Passei Tá No passe Vou castar um Chain of Vapor No seu Arame Ok Troc Tró Essa é outra tumba Isso 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 E vou passar Pode jogar Tenho seis Na mão Ok Eu vou tentar fazer De novo Agora Eu vou tentar fazer Eu vou atacar dois Tomei Catorze E vou passar com quatro Não Tá Eu vou Tomar dois Ou a doze Doze E eu vou Castar um impulso Beleza Então Vou deixar Minha mão Aqui Um Dois Três Quatro Eu vou pegar Essa Qual é a ponta E eu também Vou castar Chain of Vapor No seu Arame Aqui Tap Keep Troll Esse é uma ilha E vou passar E vou passar E aí E aí E aí Vamos fazer um survey. Resolveu? Vou fazer uma barreira. Tá bom. Girei três. Tá. Vou descartar uma outra barreira. As duas fizeram questão de... De vir. Ou na mão ou no draw, que você não manipulou nada. Tenho duas vezes. Ok. Ok. É só aqui. Ok. Eu vou pegar um... Enger. Isso. Um... 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 peguei um anger, vou descartar o anger tá uma uma na pool peguei borognomes 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 0 pool peguei um welder welder tentarei castar o welder você já fez o lend do turno? não na mão você tem duas, três uma eu tenho o arc você sabe tá bom, welder resolve então eu vou tirar um barreiro fazer um borognomes tá bom eu vou atacar três tomei três eu vou passar com três não no passo eu vou fazer um impulso tenho quatro aqui na mão um dois três quatro peguei essa drol do turno desceu uma ilha eu vou tomar quatro um, dois, três, quatro vou deixar um incolor na pool eu vou gastar ilusões de grandeza ok trigger eu ganho vinte 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 e cinco vou usar uma na pool duas azuis vou tentar doar pra você ok recebi recebeu e vou passar com três vai lá eu vou ganhar três no passo tá eu vou dar um stifle ok ok eu vou desvirar aí trigger na manutenção trigger na manutenção eu vou trocar aqui tá bom ganha três pode ganhar três e perder vinte beleza, vai a dois vai a dois dois aí faz de compra vai lá opa fazer uma interop adianta fazer um tem bom aí você vai virar virar acho que não tem três não vou atacar dois tomei dois vou passar tá eu ia ativar meu survival percebi que não tinha criaturas não e eu pensei não posso ativar meu survival não pode ativar o survival desvirei uma ilha posso comprar? pode pode fazer outra pode jogar eu vou não meu Flore rest Descartei uma barriera. Vou pegar um... Queria um ranger. Vou virar o Burtz, fazer aqui um ranger. Voltar à floresta, desvirar o Burtz, descer a floresta. Um, dois, três, quatro. Fazer um... Está bem? Vou fazer outro inter-orb. Vou trocar um inter-orb para o Boro Grounds e bater quatro. Dezenove. Vai. Vai. Vai lá. Eu vou, no final do seu... Vou botar uma floresta, desvirar aqui. Tirar o inter-orb, botar um subsweb. Tá. Comprar. Vou desvirar. Três. Um, dois. Ali. No meu nome. Comprar. Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Vou descartar o Helder. Vou pegar um Triskelion. Não tem quatro. Descartar o Triskelion. Tem três. Obrigado. Obrigado. Três mais um, pego um, passo um autômetro. Vou voltar o Skelion. Vou voltar. Vou gerar uma mana aqui. Não vou desvirar, vou voltar para desvirar esse. Ok. Vou trocar aqui pelo inter-ord. Vou descartar uma carta. Vou descartar um Carpuzan para deixar três. Eu vou bater três, sete, oito, nove, dez. Tomei dez. Passado. E vou morrer. Não. É isso aí. Acho que o meu equipo foi ruim. Porque eu precisei caçar depois. Aí já era tarde demais. O meu equipo tinha... Foi... Bugs e Tanglewire. Eu pensei... Eu preciso equipar uma Bugs e Tanglewire. Apesar dos Tanglewires terem feito pouca coisa até agora. Quase o final do jogo. Sim. Quer dizer, fizeram-se gastar os... Tempo. Exato. Tirou meu tempo de jogo. Agora, a primeira coisa que eu fiz todas as vezes que eu joguei com esse deck, que é acho que a terceira vez que eu joguei com esse deck, foi tirar o Colosso 8 barra 8. E... Eu acho que teve um ataque antes de você fazer o Coisa, que se eu tivesse o Colosso, dava pra ter te matado. Pensei, olha aí, esse Colosso serve pra alguma coisa, mas... De maneira geral, não me parece bom aquele Colosso lá. É. Parece que é meio um imorso. Você tem como ganhar de qualquer jeito. Você não precisa ganhar com ele. Sim, sim. É isso, é isso. É isso. É isso. Eu lembrei que tinha uma carta que eu fui olhando para o Solside. Tem um câncer de tótem no Solside. Quatro câncer de tótem em Sapecas. Tem quatro câncer de tótem. É. Fica mais difícil. 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 uma das listas que eu vi depois, aliás, eu acho que vi essa semana mesmo tinha um Goblin Tinker no site, mas tinha um Biaxino Heretic ô louco eu falei, nossa, isso é... lagartão? lagartão fazer um survival fazer um survival e passar tá draw pode jogar vou pegar quatro eu vou a seis um... 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 Não, beleza, vou passar Tá Eu vou castar um Tina Vapor com o Alvo No sua Winter Orb Ok Quanto não é? Drone Obrigado Obrigado Vou castar a ilusão de grandeza 26 E vou passar com 4, vai lá Vou estourar 18 Deixa eu pensar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vou descartar um funilheiro. Que podia ser um viatino eléctrico. Podia. Pegar um Enger e descartar o Enger. E aí já fechou, né? Nossa, tem 26. É, mas ele vai bater dois com ímpeto, né? Mas tem 26. Sim, mas... Ah, ele destruiu artefato, não é encantamento, é verdade. Destruiu artefato, estou de fato. Destruiu artefato. Encantamento é o vermelho, eu acho, né? É. É, pagando o clicker branco. Não, estou de fato. Comprei. No Floresta, vou bater quatro. Vinte e dois. E vou fazer um arame. Um arame. E uma... Tudo está feito. E passar. Tá. Upkeep. Vai morrer. Stifle. Beleza. Isso aqui, essa é a ordem. Eu acho que já fechou de qualquer jeito, que eu não vou desvirar nada por quatro turnos e você tem um clock aí. E eu não tenho como te doar. Mas eu vou tentar. O Mooligan doeu muito. Eu comprei isso, eu não tinha isso na minha mão. Eu fiz esse artefato. Ele se destruiu. Destruiu. Eu demorei para achar terreno. Dei aquele impulso, o Ben fez atrás do terreno e não achei. Isso. Droga. E passar. Mas eu acho que já não tem mais volta. Se você quiser jogar até o fim para mim matar e ficar na câmera, tudo bem. Mas eu acho que já foi. É, vamos ver. Eu desviro um. Três. Eu vou ter que virar um, dois. Três. Vou comprar. Vou comprar uma capuzza. Eu vou atacar três. Tacou. E passar. Ah, isso aqui tinha que ter sido virado no Tangle Wire. Ah, sim. Mas ele não... Não muda o efeito, mas é só porque eu vou jogar direitinho. Desvirei, virei. Draw. E passei. Então agora são dois. Vou desvirar. Virar ele. Você pode virar um inter-orb também, se quiser. É permitido pela série. Eu entendo. Eu vou desculpar o nome. Vou não virar um inter-orb. Até com três. Tomei três. E passar. Três na mão. Tá. Agora são duas. Duas estão viradas. Draw. E passei com seis. Vai lá. Agora um só. Deixa eu virar só ele. Deixa eu virar a montanha. Fazer o ponto mais barulho. Comprar. Comprei. Ah, não. Tá bom. Eu farei ele de qualquer jeito, mas é com o branco que eu pago destruir o artefato. Eu nem vou destruir o artefato. Vou dar dois em você. Beleza. Quatorze. Um, dois. E agora eu vou bater quatro, cinco, seis. Oito. Oito. E vou passar. Tá. Nossa, não. Então ele não é a carta que eu queria pro meu deck, não. É. Não, acho que na minha cabeça... Quer dizer, é óbvio que o vermelho causa dois de dano, mas na minha cabeça o vermelho ia destruir o artefato. É, na minha cabeça também foi. E eu já usei essa carta em mais de um deck. Bom, draw. E... Vai lá. Vai lá. Vai cá seis. Dois. E passar. Opa. Opa. Agora, depois do talocado disso, que eu comecei a comprar ilhas, né? O Murigan foi muito dolorido. Primeira mão eu tinha tudo. Eu tinha o combo, eu tinha a Crescentotan, eu tinha o Ornato, eu tinha a Hydroblast, mas eu só tinha uma ilha. Ah, é, mano. Não tem como. Não dá, não dá. Aí essa outra eu equipei. Deixei dois lentes, pus um pra baixo. Tinha o combo, o Ornato e o Impulso, isso mesmo. Não é uma mão ruim. Não, não, não. Mas eu não tinha como defender, eu precisava comprar terreno pro combo. Ou eu desmontava um combo, tinha terreno, e o Impulso poderia me trazer o combo. Eram as duas opções. No final das contas eu tive que gastar o Impulso pra achar terreno e não achei. Putz, aí é... Não, relaxa. Faz parte. Não, tô... Tá tudo bem. É... Eu acho que... Fechou, mano. Isso aí. Eu tinha três cartas irrelevantes na mão. As minhas já não faziam mais sentido. Se o Stifle fosse um Chain of A por aí, faria diferença, mas... Não foi. Mas tá em paz. Eu jogo um. Jogo um não só. Eu acho que eu equipei errado. É... Como eu, com certeza, eu devo ter jogado errado. Nunca joguei com o deck. Aí, com certeza, eu cometi erros ali. Mas tá tudo bem. Ontem eu fiz uma jogada bem ruim, eu acho, contra o Manu. No Mud contra Goblins ou no... Contra Goblins, contra Goblins. Não, contra o... No... Nos dois, na verdade. Mas uma fui punida e na outra não. Não é que eu fui punido. O... Na verdade, eu não tenho certeza se teria ganhado o jogo mesmo assim, mas... Ele tinha dois Goblins na mesa, que era um Piledriver e um... Um Jam Palm Incinerator que ele castou. Caramba, chegou nesse ponto. Beleza. É. Ele fez um keep ruim, provavelmente. Eu não vou lembrar exatamente se ele me ligou ou não, mas... Então, e eu tinha um powder keg com dois marcadores e eu tinha feito um arame. Tá. E aí, eu estourei o powder keg pra dois, pra matar o Piledriver, na seguinte lógica. Porque aí o meu arame ia tapar ele todo. E que ele tem cinco coisas custo dois no deck inteiro. E eu pensei, eu provavelmente quero estourar pra dois, mas eu vou estourar agora do que... Ficar esperando, porque ele não vai gastar mais coisa dois, não. Ou é outro Piledriver ou é Tinkerer. Isso, é. Só que aí ele tinha, tipo... Foi a mão custo dois, entendeu? Ele me puniu. Ah, não, mas... Não sei se você está errado, não. Ricardo, a lógica é muito boa. Você limpa, basicamente, lida com o board, tudo bem. Fica um Jam Palm ali, mas... Sim, sim. Eu tinha até uma barreira, inclusive, pro Jam Palm dele. Então, você estava com o board control, seguindo a estratégia do seu deck contra o outro que... A meu ver, ele tem vantagem. Eu acho que o Goblins tem vantagem sobre o Mudge. Ah, sim, sem dúvida. É, não. Played your odds. E deu errado, deu errado. Se você assistiu a partida, você viu essa jogada se... Não, com certeza eu vou assistir. A minha lógica foi essa, de forçar ele a se virar e dar mais tempo pro meu arame pra eu comprar uma mastícora ou alguma coisa assim. Quase mais permanente pra continuar controlando o board e começar a bater. Contra você, eu acho que eu também errei no jogo 1, nos impulsos. Você veio com muita pressão e eu preciso de muita mana pra combinar num turno só. Sim. Encontra o seu deck, depois que você fez turno 2, no play, o Vigilante... Sim, sim. É, eu esqueci do Nantuko em português, né? Isso, é. Eu falei, puta vida. Porque eu tinha um stifle só. Ou vou dar num trigger da Tango Wire ou numa ativação de alguma coisa. Ou no trigger, depois que você fizer o morph. Tá bom, eu falei, então, vou ter que fazer no mesmo turno, no momento que ele se tapar. Tá legal. Mas o máximo que eu consegui pra chegar foi sete manas no mesmo turno. E eu precisava ter oito pra defender o stifle antes de você fazer a sequência de survival, grave, grave. E as coisas com... Que é a vida. Exato. Talvez em algum impulso eu poderia ter escolhido uma carta diferente. Não apareceu o medalhão, que eu me lembre. Mas seria uma escolha muito boa, porque ainda que você quebrasse, eu lhe daria com uma coisa a menos. Mas realmente, esse deck é... Putz, com certeza não é o meu estilo. Agora é ruim. Vai ser muito ruim. Não, não. Eu... O... O Fuzzy falou, né, quando ele jogou lá, que ele não... Não curtiu muito isso aí. Não, não dá pra curtir muito isso daí, não. Eu até entendo que você tem como ganhar 20 de vida e comprar tempo com o stifle e etc. Mas se você não conseguir lidar com os ataques, por isso que tem propaganda no side. Mas aí, tira completamente o ângulo. Aí o cara que combate tricks o quê? No turno 12? Tá ligado? Ele vai querer primeiro jogar Paralaxe e aí depois passar de colocar uma propaganda pra depois combate tricks. Não tem como segurar o board muito tempo isso daqui. Porque os Chain and Vapors também fazem parte dos mini combos, né? Sim, sim, sim. Com Paralaxe Tide. É estranhíssimo, estranhíssimo. Além de ser estranho, isso é a minha primeira experiência com deck que eu não joguei bem. Aí eu fico imaginando ainda, né? A tragédia que deve ter sido. Ele falou, eu lembro que você falou que a propaganda foi a melhor coisa que ele achou do deck, né? No sentido de que você é uma maneira de atrasar, né? Proteger, assim, né? Comprar mais tempo e tal. Talvez, quer dizer, é porque é óbvio que é morte contra o controle, mas... Você subiria a propaganda contra a survival welder? Não, então, não sei. Acho que não. Mas, porque se o Deline... Bom, depende da seguinte lógica. Na lógica do Fuse, o Paralaxe é ruim. Então, se você tem bastante coisa pra tirar... Porque você tem que subir os quatro Cursi Totem, né? Eu subi os quatro Cursi Totem. Sim, sim, óbvio. Mas, não sei se tem espaço pra subir mais três coisas, porque... Eu acho que ela só é boa se eu tiver uma Winter Orb, né? Que é o Winter Orb que te prejudica, mas aí me locaria também, né? Não sei se... Não, mas parece ser muito situacional. É, é. Eu tenho como ganhar sem a fase de ataque, por exemplo, também, né? Exato. Depende do teu Cursi Totem em campo. Você não ser capaz de lidar com ele, por exemplo, por um naturalizar da vida. E aí eu ponho a propaganda e você sabe que Cursi Totem não vai te matar, porque você pode simplesmente bater com um, dois, 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 um, qualquer porra. E aí você guardaria o naturalizar pra matar a propaganda? E aí poder atacar livremente? Eu subi, né? Eu subi as Blasts. Poderia ser num... É situacional, mas talvez tivesse mais uso. Eu não sabia se você ia subir Meltdown ou não, mas provavelmente Whole Bridge você ia subir. Eu imaginei. Por causa do... Que também pegaria Artefato e minhas contagens de Artefato iam subir. Então eu teria mais Alvos do que o habitual. E eu deixei três para a Lax Tide. Porque era uma forma de eu eventualmente atrasar você mais ainda. Se eu conseguisse um Cursi Totem, encaixar um Paralax, você ia ficar sem mana me batendo quando muito, um ou dois por turno, e eu com quatro lentes pelo menos. Eu acho que aí eu teria mais chances de ganhar. E ficaria na estratégia do deck, porque eu não precisaria pensar em cortar Chain of Vapor ou Stifle ou... Ah não, eu acho que essas diluem muito o deck. É, foi a forma que eu pensei. E aí diminuiu um pouquinho o Trix, né? Tira um... Tirei um Donate. Tirei uma ilha, não sei se podia ter feito isso, mas eu tirei uma ilha. Tá bom. Que outros matchs a gente tem para jogar? A gente tem... Eu não estou com todos prontos aqui, por causa de... O seu controle... Tide Control contra o meu Monogreen? Tá, o Tide Control não está montado, por causa do Trix. Tá, então deixa eu ver aqui o que mais. Eu estava olhando hoje mais cedo. O Replanet está com você? Não, o Replanet é o outro Ricardo. Tá. Então, esse do... Esse já foi. Trix Welder Survival. Eu vou até lançar o Trix Control da Survival. Ah, eu estou vendo aqui. Ah, tem um negocinho de fazer... Nossa, que chique isso. Ah, é. É impressionante com esses... Ficou da hora, né? É. Dá para ver exatamente tudo. E aqui do outro lado... Tem Sleevers contra o Mono White Control. O Mono White está quase inteiro pronto. Você teria que tirar, acho que uns selos do Enchantress e daria para jogar. Eu acho que é só isso que a gente tem. São três. Aí eu tenho um com Marco, um com... Ah, não. Tem aqui... Ah, não. É outro Ricardo. Será que demora esse Mono White contra Sleevers? Porque eu te controlo ou você me mata rápido, né? O que falta aqui? É só essa. São duas, então. E eu... Será que a gente joga em uma horinha esse aí? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Então tá, vou parar a gravação para começar uma outra e vou pegar as cartas que faltam. Dá um segundinho aí, por favor. É obrigado. Obrigado.